A BFA, Brasil Futebol Americano, primeira divisão do Campeonato Nacional de Futebol Americano no Brasil, começa hoje, 29 de junho, e a ideia desse vídeo aqui é introduzir uma galera, que tem muita gente aqui no canal que fala, Golim, como funciona o futebol americano aqui no Brasil, os campeonatos, as divisões, os times e tudo mais. Eu também tive muita confusão quando eu entrei nesse mundo, e esse é o objetivo desse vídeo, introduzir pra quem tá chegando nesse meio como funcionam as ligas, principalmente a BFA, que não só é a que tá começando hoje, hoje, justamente no dia que eu tô postando esse vídeo, como também é a principal, é a primeira divisão e tudo mais, e fazer uma breve prévia de como vai ser a temporada. Além disso, fiquem até o final, porque no final desse vídeo vão falar aqui quem realmente manja do assunto, que são os atletas. Então fica aí, roda a vinheta, eu tô aqui com a camisa da Futebol Soul, porque o Combine Brasil é uma plataforma que ajuda muito o futebol americano no Brasil, então eu vou deixar aí na descrição também o Combine Brasil, o Futebol Soul, produtos como essa camisa maravilhosa aqui, são vendidos, sabe aonde? golinsports.com.br, a loja oficial do canal. Convido todos vocês pra conhecerem o trabalho não só do Combine Brasil, como os produtos Futebol Soul lá na loja do canal. Roda a vinheta que a gente vai falar muito sobre futebol americano no Brasil hoje. Sejam muito bem-vindos ao Golin Sports. O Brasil é o segundo país fora dos Estados Unidos que mais consome futebol americano no mundo, perdendo apenas pro México, e isso cresce a cada dia, então é capaz da gente passar ainda. Vai ser difícil o México, não só pela proximidade geográfica, mas porque é um país que consome muito futebol americano. Então esse vídeo vem no melhor momento possível, não só por causa do nosso país, que é um país muito grande em futebol americano, mas porque a gente tá numa semana cheia de novidades interessantes sobre a FABR, o futebol americano brasileiro, como, por exemplo, a notícia que saiu ontem de que a ESPN fechou um acordo com a BFA pra transmitir as semifinais masculinas e as finais masculina e feminina da BFA na ESPN. Isso é muito grande. A ESPN é o principal representante aqui no Brasil pra NFL, então ela transmitir a BFA é muito interessante. Além disso, a Band Internacional confirmou que vai exibir as finais da SPFL, a São Paulo Futebol League, que é uma das maiores ligas estaduais do Brasil, vai transmitir na Band Sports não só no Brasil, mas em outros seis países do mundo, o que é muito legal. A SPFL é outra que eu preciso fazer um vídeo aqui também, porque é uma das maiores ligas estaduais e muitos times da SPFL jogam também na BFA, tá bom? O Duzão e o Cairo Santos, os dois brasileiros da NFL, eles estão no Brasil nesse momento de off-season, pra fazer tudo que eles podem pra ajudar o cenário do futebol americano no Brasil, ou seja, tem muita coisa legal acontecendo. Inclusive, junto com o Duzão, tá o running back do Miami Dolphins, o Kenyan Drake, aquele do milagre de Miami, e por isso, todas essas coisas acontecendo mostram que o futebol americano no Brasil tá no seu melhor momento e só cresce. Muita gente nova tá querendo entender e saber como funciona, como assistir, como participar também, essa é a ideia desse vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou dar um foco maior pra BFA, é a Liga Nacional, é a Liga que uma parte dela começa hoje, eu vou explicar pra vocês. Então, antes tinha Super Liga Nacional, tinha Liga Nacional, hoje é um pouco mais organizado em torno da BFA, então eu acho que até pro entendimento é um pouco mais fácil do jeito que tá hoje. Então, eu vou falar sobre a BFA e falar sobre quem joga dentro dela, porque ela não é uma liga sozinha. Então, a BFA, vou começar falando da Elite, a BFA Elite são 33 times, mais de 800 atletas, e é ela, a BFA Elite, que começa a jogar hoje, no dia 29 de junho. É como se fosse a primeira divisão, como se fosse não, é literalmente isso, a primeira divisão do futebol americano nacional. Começando hoje, os times vão jogar divididos nas conferências regionais do país, ou seja, Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste, até os playoffs, e eles vão até o Brasil Bowl, é o nosso Super Bowl, o Brasil Bowl desse ano vai ser o Brasil Bowl 10, o Brasil Bowl X aí, né, 10, que acontece em 10 de dezembro, e como eu disse, com exibição na ESPN, o que é muito bacana. No ano passado, o Brasil Bowl foi entre o Galo FA, o Galo Futebol Americano, e o João Pessoa Spectros, e o Galo foi campeão, o Galo que também é um time que faz muita coisa bacana pelo esporte. Vejam a classificação da BFA Elite no site que tá aí na descrição, pra ilustrar melhor, porque tem regiões que tem mais de uma divisão, isso acontece bastante, porque são muitos times. Só pra ilustrar um pouco, é na Elite que tem o São Paulo Storm, o Galo, o Cuiabá Arsenal, João Pessoa Spectros, o Curitiba Crocodiles, por exemplo. Mas, Golinho, eu vi que você falou das regiões, e não falou da região norte, que absurdo é esse? Pois é, a região norte estreando em 2019, vai ter uma liga própria, que é a BFA Norte. Ela começa em 6 de julho, são 10 equipes da região norte do Brasil, disputando entre elas apenas. Eu realmente não sei se é essa ideia, o pessoal que entende um pouco mais fala aí embaixo, mas eu acredito que a região norte, a ideia é que ela se junte à BFA Elite nos anos seguintes, talvez seja uma fase de teste, porque esse é o primeiro ano que isso vai acontecer. É na BFA Norte que tem times como o Paysandu Lobos, o Belém Titans, Belém Titãs, Manaus Raptors, e Amazon Blackhawks, por exemplo. Beleza, já falamos das 4 principais da BFA, já falamos da BFA Elite, e da BFA Norte. Uma das mais importantes também, é a BFA Acesso. Ela também começa no dia 6 de julho, e é como se fosse a segunda divisão. Ou seja, os times da BFA Elite são os que mais se consagraram e tudo mais, são as 33 equipes, mas a BFA Acesso é dos times que querem chegar na primeira divisão. São 38 equipes, também divididas por região, cujo objetivo é chegar na BFA Elite na temporada seguinte. É nela que temos times como o Palmeiras Locomotives, o Brasília Wizards, o Porto Alegre Gorilas, o Maceió Marechais, e muitos outros. Eu só estou dando alguns exemplos aqui, tá bom? Por último, mas não menos importante, não mesmo, a BFA Feminina. É claro, das quatro temos a BFA Elite, a BFA Norte Acesso, e a BFA Feminina, cara. A Feminina começa em 27 de julho, podemos dar um foco pra ela mais pra frente, e são oito equipes. É nela que tem a Portuguesa FA Feminina, o Curitiba Silverhawks, um time muito grande aí da região sul, Bangu Castores, e muitas outras equipes muito interessantes. Eu quis dar um foco aqui, como eu disse, pra BFA, mas a verdade é que tem muitos campeonatos estaduais, como a SPFL, o Carioca, o Mineiro, e tudo mais. Tem muitos regionais, ou seja, que pegam times da região Nordeste, times da região Centro-Oeste, e tudo mais. Tem campeonatos de flag. A BFA, ela é full pad, ou seja, ela usa os equipamentos todos, capacete, e tudo mais, enquanto tem muitos outros campeonatos que são de flag football. Inclusive, eu queria recomendar o vídeo pra vocês, do flag football, pra vocês entenderem um pouco melhor, mas hoje, eu vou parar por aqui. A gente ainda vai falar muito sobre isso, o futebol americano no Brasil tá crescendo, e eu quero fazer parte disso, eu quero ajudar de todo jeito que eu posso. O meu objetivo aqui no canal, é trazer o público brasileiro, pro jeito mais fácil que tem, que é a NFL. Porque a NFL, é o que a gente recebe, como sendo o ápice da qualidade do futebol americano, da infraestrutura do futebol americano, que vem dos Estados Unidos. Mas é batata, no momento que a pessoa gosta do futebol americano, dos Estados Unidos, ela vai querer saber como funcionar aqui. Então, eu gosto de ser essa porta de entrada, através da NFL, e esse vai continuar sendo o meu foco, mas eu também quero ajudar o futebol americano no Brasil, da melhor forma possível, tá bom? Então, por fim, eu pedi pra alguns atletas, e pessoas importantes do mundo do futebol americano, aqui no Brasil, darem algumas declarações, sobre as suas expectativas, pra temporada. Então, roda aí, e já já eu volto, vai! Meu nome é Pedro Alves, eu sou a linha defensiva do Brasilia Wizards, a gente vai jogar esse ano a BFA Acesso, fazendo a nossa estreia em 2019, e sobre essa questão da transmissão da ESPN, do Campeonato Brasileiro, a partir da semifinal do masculino, e as finais do feminino, eu acho que é um passo muito importante pro esporte nacional, pra dar visibilidade pra gente, porque ainda é muito difícil conseguir patrocínio, e eu imagino que ter a transmissão no canal da ESPN, vai ser importante pros empresários entenderem que o nosso esporte é sério, que a gente faz com seriedade, e abrir novas portas aí pra gente estruturar melhor o nosso esporte nacional. Eu sou o Vitor Hugo Mega, o IGC do Galo, último americano, me inscrevi para a BFA 2019, consegui fazer um ótimo campeonato, trazer tudo o que eu tenho treinado, trabalhado forte desde o meu período off-season, com a força da minha experiência, seleção brasileira, editar Pigos da Turquia em 2018, e um pouquinho do que eu aprendi também no Combine Miami, entre os 100 melhores atletas universitários, e alguns prospectos internacionais. A BFA 2019, promete ser um dos campeonatos mais disputados que nós já tivemos, e até mais uma grande notícia da ESPN transmitir nossos jogos, que motivam cada vez mais os times e os atletas. Então, vamos em busca do tributo nato brasileiro com o Galo, a BFA 2019. Olá, sou o Robson, BE do Tubarões do Cerrado, atuais campeões da Conferência Centro-Oeste. Este ano, nosso time manteve a mesma estrutura da comissão técnica, liderados pelo coach Fabrício Ataíde. Além disso, os reforços americanos, James Springfield, DT, para a defesa, que foi a segunda melhor da temporada regular. E joga a maior QB, para liderar nosso explosivo ataque. Nossa meta é ir em busca do título. Salve, Golinho Esportes! Tudo bem? Então, meu nome é Vitor de Franco, sou middle linebacker do Palmeiras Locomotives, também sou podcaster pelo Pecas Brasil Podcast, tenho um podcast lá, acompanho o pessoal também, então, é isso aí. Bom, o Palmeiras Locomotives, este ano, vem treinando desde janeiro, principalmente para essa disputa da BFA. Teremos jogos em Minas, no Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo também. Então, quem for de São Paulo, tiver jogo do Palmeiras, estão muito convidados a presenciar em campo, no estádio lá com a gente, por favor, né? Fomente o esporte no coração de vocês, e vamos dar apoio ao esporte nacional. E nossa pretensão este ano é levar a divisão, ir o mais longe possível, garantir a nossa vaga na BFA 1, e disputar a elite do futebol americano nacional. E isso é a nossa pretensão para este ano, nada mais nada menos do que o sucesso, né? Então, como eu disse, siga o Palmeiras Locomotives na redes sociais, e arroba Locomotives no Twitter, acompanhe a página do nosso Facebook, e é isso aí. União e Glórias Palmeiras. Olá, galera do Golin Esportes! Boa tarde, meu nome é Sanderson Maciel, eu sou o diretor da Inova Soluções Tecnológicas aqui de Belo Horizonte, e a gente hoje vai vir falar um pouquinho aqui sobre o patrocínio ao futebol americano aqui no Brasil. A gente fica bastante satisfeito que o futebol americano vive um novo momento, e que com isso a gente ajuda a sociedade, ajuda os atletas, e como é importante ter pessoas que, assim como eu, apostam nesse esporte. Faça também isso à parte, empresário, você que tem interesse, entre em contato com os clubes, são muitos, e ajude, porque vale a pena ajudar. Eu quero agradecer muito a cada um dos que mandaram os vídeos aqui pro canal, eu sei que tem muita gente que queria ter mandado, eu pedi meio a toque de caixa, assim, mas fiquem tranquilos que vão ter outras oportunidades, acompanhem o futebol americano no Brasil, ajudem a fomentar o esporte aqui no Brasil, porque isso ajuda todos nós. Receber um jogo da NFL aqui no Brasil é junto, vai junto com o crescimento do esporte aqui no Brasil, eu garanto pra vocês isso, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê um gostei aí embaixo, se inscreva no canal, a gente se vê no próximo, um grande abraço a todos que assistiram até aqui, uma boa sorte a todo mundo que vai jogar na BFA, eu tô junto com vocês nessa, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço, fui! Tchau, 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 tchau Tchau.